Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Verso 1, para começar, julgamentos noturnos não eram válidos, foi tudo uma farsa. 2, Pilatos estava diante do rei do universo e não sabia. 5, não basta ficar impressionado diante de Jesus, é preciso crer nele. 5, verso 11, os chefes dos sacerdotes usaram a engenharia social para manipular a multidão. No verso 15, vemos que Pilatos quis agradar a multidão em lugar de seguir a consciência. 6, como Simão de Sirene, devemos carregar a cruz de Cristo, mas que isso não seja uma imposição e sim um ato voluntário. 21, ainda, imagine quando Simão de Sirene compreendeu o que aconteceu naquele dia, que privilégio. 23, assim como Jesus fez, no grande conflito devemos recusar todo tipo de coisa que nos entorpece a mente. 26, ainda, a placa sobre a cabeça de Jesus atraiu a atenção para o crucificado diferente. 27, muita gente parou para ver aquilo, muita gente ficou refletindo naquilo. 27, Jesus morreu como sempre viveu, entre pecadores procurando salvá-los. 29 e 30, zombadores de Cristo existem até hoje. 31 diz, não foi capaz de salvar a si mesmo, é isso mesmo, mas salvou todo aquele que nele creu e que nele crê. 34, Jesus sofreu a dor da separação do Pai, para que possamos sentir a alegria da aproximação dele. 38, o véu do santuário terrestre se rasgou, mas o do céu se abriu. 39, assim como o centurião, muitas e muitas pessoas reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. E você? 40, não seja um observador distante, corra para a cruz. 42, sexta-feira é o dia da preparação, portanto, o sábado é o sétimo dia. 43, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, realmente precisou de muita coragem para pedir o corpo de Jesus. Que nada, dinheiro, status, posição social, estudos, nem ninguém nos tire a coragem de seguir Jesus. 44, a surpresa de Pilatos se deveu ao fato de que Jesus morreu em poucas horas. Ele não tinha a menor ideia da luta pela qual Cristo havia passado. 46, graças a José, Jesus pôde ter um enterro digno. E graças a José, ninguém pôde dizer que o corpo de Jesus havia sido roubado. Jesus tinha o endereço, o sepulcro dele tinha o endereço conhecido. E quando ressuscitou, não houve dúvidas de que aquilo era um fato. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus vivo. E o Papa Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Obrigado.